E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, não é o primeiro vídeo que eu faço com a bomba nuclear, bom, existe várias versões dela e nós vamos testar hoje, aqui o criador diz que é a Crazy Very, ó mano, só pra você ter uma noção, tá aqui ó, tem a, o backup né, o, a versão Big, explosão Big, Grey, Crazy, Tem essa aqui ó, Crazy Very, Very Nuke, nossa mano, essa daqui, essa aqui é a versão mais bolada do, dessa bomba nuclear, eu instalei ela aqui pra gente testar, pra ver como é que fica na cidade, em Los Santos, jogando ali no meio com esses carros, tudo, bora testar galera, vamos ver como é que é uma explosão nuclear no GTA V, então, vamos começar o joguinho aqui, Tô aqui com o Franklin, e primeiramente, eu, eu acho que eu vou jogar uma daqui de baixo, depois eu vou lá em cima, o clima tá bem estranho né, tá meio, sei lá, ó, vamos jogar uma aqui ó, é com essa, esse, o RPG que, que, que estoura a parada mano, vamos ver, ó, eu não tô com, deixa eu ver se eu tô com vida infinita, Deixa eu olhar aqui se eu tô com vida infinita, eu não sei se vai, se a explosão vai, vai pegar em mim, vamos ver, qualquer coisa eu, eu volto né, ó, Uou, olha a mulher Caraca, mano, explodiu, mano, explodiu pra lá, mas pegou em mim, mano Olha os carros aqui ó, alguns carros só, bom, de baixo não deu pra ter uma noção de como é a explosão, mas caraca, me jogou longe, mano, olha esse carro aqui, moça cara, eu nunca tinha visto um dano assim nos carros, olha, arrancou a roda traseira, velho, caraca moleque, bora lá, vamos ver ó, seguinte, Polícia tá nem minha aqui, mano, fiz nada seu polícia, só jogar uma bomba nuclear na cidade, vamos jogar outra Caraca, explode tudo, mano, tudo que é, olha lá, tudo que causa dano na cidade ó, tá vendo, ele, a bomba destrói, mano ó, sinal Tudo que causa dano na cidade Eita, peraí, peraí, deixa eu subir aqui, vamos ver aqui de cima Vamos jogar daqui de cima agora, depois a gente joga com um monte de carro, hein Ó, os carros passando lá embaixo, vamos jogar aqui, vamos ver como é que é a explosão aqui de cima Peraí, deixa eu vir aqui que é melhor, né, pra jogar lá embaixo Vai, vamos ver Uou, nossa, cara Me matou, não Eu disse jogar um monte, velho Peraí, deixa eu subir aqui, peraí Jogar um monte dessa aqui, mano Jogar duas, vai Caraca, eita A outra explodiu Meu Deus, aí eu morri Nossa, bugou o jogo Meu Deus, eu virei o... o Michael, mano Que loucura O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu? Ué Virou um slow motion Bugou, mano O jogo bugou completamente Eu tô em outra dimensão aqui, ó Ó Tá vendo? Mano do céu, velho Tá, vamos voltar e vamos tentar jogar um monte, galera Um monte de uma vez Vamos ver como é que é Enquanto o Michael fica dormindo aí Galera, dá um livro de como ficou a cidade Olha aí, ó Que isso, cara Ó, ó, ó Que isso, é... Ih, vai voltar o futuro, vai voltar o normal Aí, ó, ó Caraca, olha o que a bomba Fiz, velho Olha isso Vamos ver, vamos... Vamos ver, vamos... Ah lá, deixa eu ver se eu consigo... Caraca, moleque Peraí, vou trocar de personagem Aí, troquei de personagem aqui, ó E ainda continua assim, cara Que loucura, mano Não dá pra pegar arma Não dá pra pegar nada O jogo ficou totalmente... Totalmente loucão, cara Deixa eu ver aqui Se eu consigo pegar todas as armas Pegar a bomba de novo, né Pra ver Acho que é aqui, ó RPG Aí Vamos ver Nossa Ficou em slow motion Vai explodir Eita Moleque Nossa Agora a explosão foi mais bizarra Eu não sei se... Mano Largou o jogo todo O cara ali perdeu a moto, moleque Minha Nossa Deixa eu ver se na gravação tá bugado Ó, eu tô... Quando eu bugo meu PC Eu fico travado também Caraca, moleque E agora? Eu morri e o que aconteceu? O que Merlin aconteceu? Ó a moto do cara aqui, mano Tipo Expurgou o cara da moto Ele aqui, ó Eu morri, ó Eu tô morto Caraca, véi Cenas fortes Cenas fortíssimas Vou voltar pro Mike Vou jogar outro, hein, mano Vamos jogar outro, hein O jogo ficou todo... Todo lascado, mano Ó, vamos pegar aqui De novo Vamos pegar O RPGzinho Humilde Vamos jogar uma pra cima Vamos ver Olha isso, cara Não dá nem tempo de carregar, ó Vai, outra Vai explodir Vai tudo pro espaço, hein Caraca, mano Vai explodir a outra Olha o sangue do boneco Que isso, mano Olha Caraca Cuidado aí se você tem problemas de epilepsia aí, mano Pode ver essas coisas não, hein Tá explodindo tudo, cara Caraca, mano Olha isso Agora sim deu um efeito louco, mano Ó Psicodélico, tá ligado Parece ser Caraca, o boneco tá rolando, véi Olha isso Olha isso, cara Que isso, mano Puto, normal Ele tá explodindo as coisas, cara Tá explodindo tudo, ó Ó, tá ouvindo? Buu, buu Explosão aí Aí, ó O centrão aqui tá todo lascado Quebrou os poches, ó Quebra, arranca os poches e tudo, ó Tudo que é destruído Na cidade Destruível Na cidade Acaba Destruindo aqui no jogo também Bom, galera Vou jogar mais uma Mais algumas aqui Ó, tem uma parada Bem legal Que é a bala infinita Eu acho que o jogo vai crashar E se crashar A gente finaliza o vídeo E depois eu vou trazer um No estilo historinha Pra vocês, beleza? A gente faz uma historinha Coloca um mapinha diferente Pra ficar bem legal É... Vamos colocar aqui, ó Infinite Aqui Vai soltar A bomba Vocês vão ver Vai soltar Uma atrás da outra Ó Ó Tá em slow motion, mano Vai crashar o jogo Nossa, minha câmera Tá bem tortona Olha o que eu fui ver E aí? Vamos deixar explodir Ooooooo I will leave my fly Mano, olha isso, cara Caraca, mulher Eu fui pra outra dimensão Eu falei outra dimensão Lembrei do...